Olá, Guilherme Machado por aqui e nós enviamos um e-mail para a nossa base solicitando aos corretores de imóveis que compartilhassem com a gente suas principais dificuldades para avançar e atingir seus resultados no mercado imobiliário. Nós estamos com uma meta, nós estamos com uma missão que é o quê? Ajudar você, corretor de imóveis, a fazer uma venda por semana, quatro vendas no mês. Eu e Raul Candeloro, editor e fundador da revista Venda Mais, a maior revista de vendas do país, estamos juntos nessa missão. Vamos ajudá-lo, vamos colaborar uma venda por semana, quatro vendas no mês. Vamos nos tornar corretores de alta performance. E nesse vídeo eu quero responder a dúvida, o questionamento do Rui Cesar. Ele disse o seguinte, eu quero ter um número maior de atendimentos onde possa ter um retorno maior em fechamentos. captar clientes que realmente têm interesse em adquirir os lançamentos que vendam. Ser um corretor de alta performance seria o ideal? Como consigo estar nesse patamar? Primeiramente, Rui, parabéns. Parabéns pelo teu comprometimento, parabéns por ter tomado a ação de enviar um e-mail para a gente, uma resposta para nós colaborarmos para você se tornar um corretor de alta performance. E sim, você precisa se tornar um corretor de alta performance. Mercados como nós estamos passando atualmente, desconfiança, insegurança, só quem vai vender mais, quem vai avançar nesse mercado, é o profissional, é o corretor de alta performance. Por quê? Porque o corretor de alta performance é uma autoridade, o corretor de alta performance é diferenciado. E quando você me diz aqui que você deseja ter um número maior de atendimentos onde possa ter um retorno maior de fechamentos, captar clientes que realmente tenham interesse em adquirir os lançamentos que você vende, eu te pergunto, qual é o seu cliente ideal? Inclusive, existe até, o Raul vai concordar comigo, o PCI, perfil de cliente ideal. Qual é o seu perfil de cliente ideal? Onde mora? Onde vive? O que come? Aonde ele se relaciona? Aonde que ele trabalha? São perguntas que você tem de responder para você encontrar esse perfil de cliente ideal. Costumo dizer que quem deseja vender para todo mundo, não vende para ninguém. No mercado de hoje, você precisa ser um corretor de alta performance, um corretor especialista, e não um corretor generalista. Não dá mais para ser pato. Por que pato? O pato não voa bem, não anda bem e não nada bem. Esse é o generalista. O corretor de alta performance é o especialista. É a águia que voa alto, que tem um foco, tem um objetivo, que é admirada. É isso que nós precisamos fazer e nos tornar nesse mercado atual. Então, PCI, perfil de cliente ideal. Eu vou disponibilizar para você aqui, em algum local aqui nesse vídeo, vai ter um link para você acessar um PDF, um documento, para você fazer o seu PCI, o seu perfil de cliente ideal, para aí sim você diagnosticar quem é esse cliente, entender, compreender os hábitos desse cliente, o comportamento desse cliente, para você se parecer mais com ele, para você saber identificá-lo, para você saber aonde ele está, para aí sim você ter maior poder de conversão. E não ficar aí perdendo tempo em atender clientes que muitas vezes não estão aptos para comprar o imóvel que você está oferecendo. Legal? Obrigado, Rui! Deixa aqui um comentário para a gente o que você achou desse vídeo, se nós atendemos as suas expectativas e demos uma direção. Beleza? Vamos juntos. Corretor de alta performance é a única forma para você avançar nesse mercado, nesse ano de 2016. Eu tenho uma missão com você, eu e Raul Candelouro, uma venda por semana, quatro vendas no mês. Vamos juntos. Para o topo do mundo, vamos juntos quebrar as regras. E aí Legenda Adriana Zanotto